Fala aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou estar ensinando você a verificar a conta do seu canal do YouTube pelo celular, beleza? Muito fácil e bem rápido. Você abre o Google aqui, o navegador padrão do seu celular, e vai digitar aqui ó, verificar conta do YouTube. O meu já tá nas pesquisas, porque eu já fiz essa pesquisa no caso, beleza? O primeiro link que aparecer aqui ó, vai ser diretamente do Google. Você pode clicar, que vai estar verificar sua conta do YouTube. E aqui ele vai explicar pra você mais ou menos o que vai ser cada vez que você já saiba, mas ele vai pedir somente o seu telefone pra poder estar confirmando a sua conta, certo? Aqui depois de confirmar, de verificar no caso a sua conta, você pode enviar vídeo com mais de 15 minutos, pode colocar miniatura nos seus vídeos, pode transmitir ao vivo. E também pode contestar reivindicações, no caso se você postar vídeo de outra pessoa, entendeu? E eles removeram seu vídeo, pode acabar contestando. Aqui é bem fácil, pra você verificar, você coloca aqui ó, verificar sua conta. Ele vai abrir o YouTube né, o aplicativo padrão do seu celular. Depois de aberto ele vai pedir pra você selecionar um aplicativo de busca, no caso eu selecionei o Google Chrome aqui. E aqui, como eu já verifiquei minha conta, ele vai dar aqui ó, número de telefone verificado. Pra vocês vai aparecer diferente no caso, vai aparecer pra você colocar o seu telefone. Quando você colocar o seu telefone, eles vão te enviar um código, você coloca o código que você recebe, simples. Já tá verificado, vai aparecer essa mesma mensagem pra você. Pode fazer seus vídeos aí, colocar thumbnail, as capas né, tudo certinho, beleza? É isso daí, até a próxima.